E aí pessoal, mão de vossa e pronto, você tá aí no doutor Céu, o doutor Céu tava fechado três dias Pessoal, eu tô aqui na rua, doutor, pessoal Roberto Niesta, tá pessoal? Número 223, tá pessoal? Aqui ó, aqui no Jardim Noronha, que legal Pessoal, dá uma passadinha aqui, agora a gente voltou, também tava de férias, né? Tem que descansar, mas agora voltou com tudo, ó que legal Aqui pessoal, vai contar tudo que você precisa pro seu dia a dia E é o seguinte, ó, trazer seu celular aqui, dependendo do horário que você trazer de manhã Talvez a tarde já esteja pronto, tá pessoal? Dá uma passadinha aqui, vai gostar, tem vários acessórios pra vocês Temos carregador, tem tubo também, patrão? Tem tubo Tem tubo também, tá pessoal? Sabe que tem mulher que só tem um celular e tem várias capinhas, tá? Bem legal E ó, patrão, ficar pegando o celular, usando vários carregadores no celular, não vale, é... Dá problema, não dá não? Tem problema Entendeu? Então dá uma passadinha aqui, ó, vem a conhecer o trabalho do meu parceiro Então avisa a galera geral, avisa a galera geral que doutor... Doutor do celular voltou, abestado Se você não vir, só você não vai Tamo junto